Você está no canal Simpsons Gamer Simpsons Gamer Você está no canal Simpsons Gamer Esse canal é bom demais Você está no canal Simpsons Gamer Tem gameplays variadas Você está no canal Simpsons Gamer Com apresentador muito demais Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês Mais uma vez aqui pessoal no GTA V E é o seguinte pessoal Nós vamos fazer uma corrida aqui de BMX Nós somos dois só Eu e aquele rapaz ali que eu não sei quem é Então é só para mostrar para vocês Que corridinha maneira é essa Vamos lá, vamos ver se a gente Eu vou apostar 500 aqui Não sei se ele vai apostar de lá Mas vamos ver a quantidade de corrida Ele venceu 37 e perdeu 37 Eu perdi 233 E venci 139 Vamos lá, vamos ver Vamos ver se a gente Sai bem nessa daqui Olha o meu jogador Está andando sozinho Está roubando Olha Caiu ali, bati na Bati na antena Simpsons Eu posso te falar uma coisa? Você é muito ruim Sacanagem, cara Sacanagem, né Bicho Aí eu ia agarrar lá na frente Lá que lá não é fácil Ah, mas o que é isso? Brincadeira isso daqui Restaurar aqui Ainda bem que eu peguei o Checkpoint ali Essas corridas sempre tem algum lugar Para o cara agarrar Eu acredito que ele vai dar uma travada ali Se ele der uma travada ali Nós alcançamos ele É mesmo, é? Vamos virar o jogo Essa parte aqui é chata Nossa, consegui passar aqui Não Ah, brincadeira Que burrice, cara Que burrice que eu dei ali Você é burro? Como você é burro, cara? Nossa Não faz mearda agora, pô Estava indo legal Eu trombei nesses Olha lá Ele morreu ali também Tem que tomar cuidado com esses Barril aqui, ó Não, não, não Volta, volta O que você está fazendo aí? Ela já está de biquíni Está querendo tomar banho já? Ih, o cara chegou aqui, ó Nossa Que sorte Ainda bem que ele errou aqui Ainda bem que ele errou Tentou ir no fluxo Ó, peguei o Checkpoint Peguei o Checkpoint Está valendo Nossa 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 Vamos ver se eu consigo pegar o Checkpoint Peguei o Checkpoint Eu acho que eu vou ganhar essa Eu acho que eu vou ganhar essa Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Uou Ganhamos Vamos bem nessa, pessoal Olha Essa daí na fã Legal, cara Ele chegou logo depois Olha, ele não conseguiu pegar o Checkpoint final Olha Fica esperto não Ele vai tomar NC Vai tomar NC Ó, ele está bugado ali Agora ele consegue Ih, não conseguiu, cara Vai tomar NC Vai tomar NC Vai tomar NC Pra você aprender É isso aí, galera Se gostou, deixa um like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal Beleza? Valeu Fui Um abraço Vai tomar NC Vai tomar NC Pra você aprender Vai tomar NC Vai tomar NC Pra você aprender